Semana de 2 a 5 de janeiro. A primeira semana de 2024 já começou aqui na Câmara de Botucatu. Mesmo de recesso, as atividades legislativas acontecem normalmente, com exceção das sessões ordinárias que retornam só em fevereiro. Nesta semana, o vice-presidente da Câmara de Botucatu, vereador Sargento Laudo, e os vereadores Alessandra Luquezzi, Marcelo Sleiman e Lelo Pagani, estiveram presentes na cerimônia de assinatura dos termos de convênio entre a Prefeitura e as entidades do terceiro setor para o exercício de 2024. Já o presidente Kula recebeu em seu gabinete a pedagoga Patrícia Gassi e o psicopedagogo Alberto dos Santos para uma reunião que tratou de assuntos relacionados à acessibilidade das pessoas com deficiência, principalmente envolvendo projetos de inclusão de surdos e mudos. E o vice-presidente da Câmara de Botucatu, vereador Sargento Laudo, esteve presente na rádio Criativa para um bate-papo sobre a lei de sua autoria que proíbe a soltura de fogos de artifício em Botucatu. E falando agora do finalzinho de dezembro, o presidente da Câmara, vereador Kula, e os vereadores Alessandra Luquezzi, Érica da Liga do Bem, Marcelo Sleiman, Lelo Pagani, Palinha, Rosiello e Sargento Laudo visitaram as instalações da Irizar Brasil, a convite do diretor da empresa, para conhecerem de perto toda a linha de produção da fábrica. E no dia 27 de dezembro, já depois do Natal, nós tivemos uma sessão extraordinária. Nela, os vereadores aprovaram por unanimidade dos votos dois projetos de lei de autoria lá da Prefeitura. O primeiro deles alterou dispositivos das leis orçamentárias para adequar as legislações ao que foi proposto pela Lei Orçamentária Anual de 2024. Já um outro projeto de lei alterou a lei que trata da concessão de abono aos profissionais da educação remunerados pelo Fundeb. A mudança objetivou o melhor aproveitamento da redistribuição da concessão do abono.